Os telespectadores, sejam bem-vindos. E o sol dessa vez saiu, mas o vento hoje tá aqui, tá? E eu tô voando agora contra o vento, galera. Vamos tentar ir lá naquela torre lá, com essa ventania toda. Ainda bem que ele não deu elétrico de vento forte ainda, porque quando ele decolou aqui, ele saiu de uma duas balançadas de um lado para o outro. Agora ele tá aí, como tá o céu, ó. Se eu não me engano, hoje tá fazendo uns 31, 32 graus. Vamos por aqui, vamos cortar caminho aqui, galera. Olha como tá bonito. A plantação tudo verde, depois que chove. Deixa que é uma cabana de índio, é, galera? Deixa eu parar aqui pra ver o que é aquilo. Isso, eu dou um zoom ali. Uma cabana de índio, velho. Olha só. Que legal. Uma cabana pra galera brincar, ó. De barra pra pé de jaca. Não tá longe, vamos embora. Olha a torre lá, galera. Isso tudo que vocês estão vendo aí é laranja, tá? Laranja-pera, mexerica, lima, de umbigo. Isso vende muito aqui na região. Laranja, cacau. A breve a gente tá plantando os pés de cacau aqui também no sítio. E os pés de café. Comprar um pilão, bater os cafés pra secar os carocinhos, né? Vai tirando o nosso próprio café. Uma técnica pra você tá regulando quando o vento tá assim, ó. Tentando tirar o drone da estabilidade. Você segura diagonalmente e um pouco pra frente. Vocês podem ver aí que o velocímetro dele de distância não parou nem um instante. Eu tô aqui diagonalmente. Agora vou elevar a aeronave um pouco mais. Porque aquilo ali já sabe que é uma montanhazinha, né? Tem uma elevação ali. Quando eu subir ali, provavelmente se eu não tiver no lugar alto, eu vou perder o sinal, a estática. Olha isso. Vou de lado agora, galera. Esse amplificador de sinal é perfeito, velho. Vocês podem ver aí que eu fui mais cedo com o vídeo. A mais de dois quilômetros. E ele já... A bateria tava indo em quase 90, né? Porque eu fui no modo cine. Mas eu tô indo no modo cine ainda. Mas por que, Léo? Gasta tanta bateria assim. É o vento, galera. Ele briga com o vento. Vamos passar logo a pista aqui. Atravessar a pista logo. Não sobrevoe as pistas. Sobrevoe sempre a lateral da pista. Fazer um voo falsado, tá? Chegamos na granja. Aqui, provavelmente, esse local aqui vai fazer mais granja. Tá vendo? Vamos levar o gimbal. Qualidade de hoje tá perfeita. Até 2.7K. E eu tô sentado no sofá aqui, galera. Eu tô a mais de um quilômetro de casa. Hoje a câmera tá perfeita. Foi porque o sol também saiu, né? E a câmera, às vezes, podia tá suja, embaçada. Você tem que limpar com algodão. Ou com aquele negócio que limpa o óculos. Que vem naqueles óculos caros. Aí é a granja onde sai aquelas aves, coxinhas de galinha, ovos de granja, etc. Ó a torre lá, ó. Será que ele vai perder o sinal novamente quando chegar ali junto da torre? Porque essa torre aí é de internet, sabe, galera? E eu não sei nem se tem um cabo de aço no meio, dividindo as duas ou não. Mas vamos voar bem pertinho da torre. Geralmente, quando bota a torre no quintal da casa das pessoas assim, ele recebe uma porcentagem de aluguel, sabe? Essa torre aí é como se fosse uma casa de aluguel. Eu tenho um amigo meu que ganha aí quase 4 mil reais só pra manter uma torre dessa no fundo do quintal dele. Aí, ó. E a bicha é altinha, viu? Chegamos na torre. Vamos fazer um aqui, um pouco. Tô em 71% de bateria. Outra torre lá. Tô botando diagonamente. Agora eu vou direto pra lá, ó. Sem sair de casa, galera. Vou botar pra frente aqui. Eu tô em 101 já. De altura. Mais de um quilômetro de distância. E ele ainda não ficou, não perdeu o sinal do controle, né? Ó a cidade lá de São Antônio. Se eu tivesse com a bateria modificada, eu ia lá na cidade. Mas essa bateria da Alex Press, eu não confio. Já tá em 69, ó. E tá no modo Cine. Aqui no modo Cine, gastamento de bateria, como eu te falo a vocês sempre, é a ventania. Olha lá, São Antônio de Jesus. Reconcavo Baiano. Tá pertinho já da cidade. A bateria modificada, galera. Ele anda mais rápido, o equipamento. E vem mais rápido pra casa. É bem mais seguro do que essas originais. Eu não sei por que também faz essas originais, né? Assim. E olhando sempre, você não tem ave de rapina do lado. Ó. Falou tanto do sinal. A técnica é essa, ó. Levanta o braço. E aponta pro drone. E ele vai voltar. Tá vendo? E aponta pro equipamento, ó. Ou se não, você faz isso, ó. Uma das técnicas, ó. Quando ele girar. Ó. Fica olhando. Tá no modo Cine. Tá a mais de um quilômetro. 66% de bateria. Ele vai voltar aí, mais ou menos, um poucos metros pra recuperar o sinal do nosso dispositivo. Como recuperou, você tira aqui, ó. Você desliga que você já tem o controle total do seu dispositivo. Olha aí que pasto bonito, galera. Agora, botei uma plantação de laranja no meio do pasto, véi. Ah, eu não gostei, não. Eu gostei desse verde aqui, e vocês? Olha isso, galera. Que exuberante. É o meu interior. Olha quanta água doce tem lá, ó. A nossa direita. Onde eu vou botar o mouse aqui, ó. Eita, nossa. Água fresquinha. Ele deve estar gelada, com calor desse. Tá bom, banho. Olha os raios do sol. Então é isso aí. Tá voltando embora. E vindo embora pra casa. No modo manual mesmo. E no modo Cine. O que eu quero testar é o drone agora. Olha o extremo, véi. Lembrando. Essa bateria original, eu não confio. Breve teremos uma bateria de 4 mAh. Pra gente estar voando com confiança. E com segurança. Então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço. E... Olha isso que vale bonito. É porque eu registrei. Pra subir só até aquela altura ali. Mas você pode estar tirando pra não falar isso, tá? Aí fica a critério de vocês. Tô votando de ré agora, galera. Um amigo de canal perguntou se ele volta no Go Home mexendo as câmeras. Então vamos fazer os testes? Return to Home. Yes. Ele gira. Estabiliza. Agora a gente mexe. Aí, tá vendo? No Go Home. Sem sair do Go Home. Abaixa a câmera. Sobe. E eu posso voltar com ele de ré. No Go Home. Ele vem tranquilamente. Que eu já fiz vários testes. E um amigo de canal perguntou. Leo, tu tá vindo no Go Home mexendo as câmeras? O teu drone faz isso? Que drone é esse? É o DJ Mini 2. Versão 4K. Aí. Mexe tudo, galera. E vindo embora pra casa. Você sabe o que tá pertinho de casa? Que ele vem no modo Cine. Tá no modo Cine, galera. Aí, mexendo, ó. Eu vou girar o drone. Ele vai vindo. Foi igual um peão agora, ó. Ele tá vindo no Go Home igual o peão. Presta atenção. Olha só. Viu aí? Você mexe pra um lado, mexe pro outro. É o único drone dessas categorias que faz isso. Sabe por quê? Porque ele não tem sensor de obstáculo. E aí, é mais um critério do dispositivo fazer isso. Pra você tá desviando de algum obstáculo assim, ó. Botei pra um lado, botei pro outro aqui. Já botei pro lado, pro outro, né? É porque tá no modo Cine e você não sente. Se eu botar no modo Sport aqui, ele vai desligar o Go Home. Então é isso aí. Um beijo. Um abraço. E... E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL